Vai passando a mão a gacha e vai Me mamar, me mamar, me mamar Até onde vai Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra, sem parar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Ao vivo eu tô sentando meu pau, trava a porra da xota Que cacaxota, que cacaxota, por cima da piroca Miquizinho, Miquizinho, Miquizinho aqui nos prazer Eu com a minha onda, eu pego a boca e vou Tentando abrir o balão quando eu sou Eu descansei, ela me chamou pro beco Safada, vai passando a mão a gacha e vai Me mamar, me mamar, me mamar Até onde vai Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Chupa essa porra, sem parar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Ao vivo eu tô sentando meu pau, trava a porra da xota Que cacaxota, que cacaxota, por cima da piroca Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Tchau, tchau.